Foram várias as discussões que te tornaram mulher passível Foram várias as promessas que deram em algo impossível Não me venhas pedir desculpa por seres tão previsível Não te olhes mais ao espelho porque mentira é óbvio Podíamos dizer se deve e adão, dissemos que era eterno a nossa adoração Já não é alterno a nossa conclusão, que tudo foi uma desilusão Era precisa haver comunicação, tu não soubeste ouvir o teu coração Só me resta despedir, não há outra solução, sabemos que tudo foi em vão Nestes versos foi dizer o que sinto, que os sentimentos é coisa que não minto Foi um amor sem vergonha admito, uma fase onde tudo parecia bonito Aquilo que nós tínhamos nem era complicado, falávamos tanto sem chegar a nenhum lado Sorte ou azar estava sempre errado, agora sei que o amor é um jogo do dado Sei que as tuas companhias não gostavam e te diziam que não arranjavas ninguém pior Mas também sei que no fundo me amavas e que até aquele dia eu era o teu melhor Sei que só não digo que já eras porque sabes já foste com o tempo Mas também sei que no fundo os problemas também vão com o vento Foram várias as discussões que te tornaram mulher passível Foram várias as promessas que deram em algo impossível Não me venhas pedir desculpa por seres tão previsível Não te olhas mais ao espelho porque mentir é óbvio Podíamos ter sido é veiadão, dissemos que era eterno a nossa duração Já não é alterno a nossa conclusão, que tudo foi uma desilusão Era preciso haver comunicação, tu não soubeste ouvir o teu coração Só me resta despedir, não há outra solução Sabemos que tudo foi em vão Foram várias as instruções que te tornaram mulher passível Foram várias as promessas que deram em algo impossível Não me venhas pedir desculpa por seres tão invisível Não te olhas mas hoje venho por mentir é óbvio